Gente, começando mais um novo vídeo de Nino Kune apresentado por mim, Tropical Angel Peço, deixe um like, perda o botão de inscrição para mais detonado, mano Tá aqui no templo dos testes, das provações Posso fazer o Rank D agora Vamos lá Vamos lá Má É nóis, é nóis, é nóis, é nóis Nós ganhamos! Você ganhou! Má 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 Você venceu! Vamo lá! Má 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 Eu vou só alimentar a força mesmo Não é o alimento favorito dele, mas eu... Eu só vou alimentar a força Bom, vamos terminar o vídeo aqui Seja pequeno por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau